Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Neste vídeo aqui trazemos a parte 3 de grandes jogadores muito famosos. Rejeitados por clubes brasileiros. Não é famoso só no Brasil não, é nível mundial. Coisa de qualidade. É verdade. Como diria Andrauzio Varela. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela Betano. Maior e melhor casa de apostas esportivas da Galacta. Patrocinador master do meu grelão da Márcia. E ele é o campeonato cariates. E tá passando a record. Tá passando a record? Tá passando a record. Então, ó. Faça o seu cadastro completo lá na Betano. O link está aqui. No seu primeiro depósito, caso você não tenha o cadastro completo. No seu primeiro depósito, você colocando de 30 até 200 contos. Que é aquele bônus show de 100%. Dobra, exatamente. Beleza? Você ganha mais bônus. Além do mais... Você tem 10 amigos aí? Que seja um. Você indica seu amigo. Ele fez o cadastro dele completo. Também fez o primeiro depósito dele. Porque os dois ainda ganham mais 30 de bônus. Tá certo? Então, isso até 10 amigos. Como mínimo lá. Ele depositou 30, ele ganha mais 30. É. Do 100% e mais 30 do amigo. Qualidade. Show. Tá certo? Você que gosta de fazer bet aí. Beleza? O link está aqui na descrição. Mauro Bet! Deve jogar. Mauro Bet. Bom demais. Enfim, vamos lá. Vamos começar. São cinco jogadores, tá? A gente vai explicar aí o contexto da situação, tá? Vamos começar com o Baixo Clero, Rafael. Baixo Clero, bom. Gostei, meu. Vamos começar com o Falcão Garcia. Famoso. Copa do Mundo. O Falcão Garcia, eu achei que ia ser mais do que ele foi, hein? Sim. Mas eu acho que ele foi muito bom. Muito bom. Mas ele deu uma cacetada a primeira na área e depois ele deu a queda e ficou. Porto e Atlético de Madrid foram coisa descomunal. Depois que ele vai pra Inglaterra, o bicho pega ali. Tá certo? Mas no Mônaco ele foi bem também. Na França. Pô, chegou na Semi da Champions. Ele e o Mbappé, lembra? Tá. Mas vamos lá. O Falcão Garcia, em 2008, ele estava defendendo as cores do nosso querido River Plate, da Argentina, tá certo? E aí o Cruzeiro, naquele momento, estava procurando jogadores pra reforçar o seu elenco, porque o Cruzeiro estava de volta a Libertadores. Pra 2009. Foi. E aí o Cruzeiro, lembra que o Cruzeiro chegou na final da Libertadores. Foi. Perdeu por estudante. O verão. O Vera Verão, né, meu? Exato. E tinha empatado fora. Precisa ganhar em casa. Acho que tinha ganhado fora, 1x0, perdeu 2x1 em casa. Não me engano. Perdeu. Mas enfim, ou foi, empatou fora, não lembro. Mas perdeu em casa. E aí o Falcão Garcia, naquela época, ele estava com 22 anos. Novinho. E já tinha um scout grande em cima do Falcão Garcia, pra onde ele vai, não sei o que. Eis que Falcão Garcia, por intermédio de empresários, foi oferecido para o presidente do Cruzeiro, na época, o senhor Alvimar Perrella. E aí ele falou, ah, sei lá, hein. Esse cara é meio lento, hein. Ah, não vai. Meio lento, hein. E aí não dá, né, meu? Pra gente precisa de um jogador rápido, tipo o Thiago Ribeiro. Tudo bem que o Thiago Ribeiro foi bem no Cruzeiro. Não foi mal no Cruzeiro. E ele era rápido mesmo. Mas é o Falcão Garcia, né? O Thiago Ribeiro tá com a lata estragada, coitado. Tá triste. Venceu, né, Rafael? Mas esse aí, o primeiro Cruzeiro... Faz uma harmonização fácil. O Cruzeiro abriu mão do Falcão Garcia aí. E aí foi e nunca jogou lá e... E virou o Falcão Garcia. Outro aqui, topzera rejeitado por clube brasileiro. Que foi rejeitado também por clube espanhol, né? Porque o Barcelona falou, não quero mais, cara, bosta aqui. E velho, ele tá arrebentando no Atlético de Madrid. Luiz Cito Soares, no Brasil, também foi rejeitado. E sabe o que é pior nessa história aqui? Ele queria muito vir pro Brasil. Exato. Em 2006, o Soares estava com 19 anos e tava defendendo o Nacional do Uruguai, que é um dos maiores times do Uruguai. Hoje o futebol uruguai não tá mais tão forte quanto antes. Mas sempre o Nacional e o Penharol foram uns times muito fortes, né? Tanto que acho que o Nacional é o último campeão uruguaio da Libertadores. Em 2006, o Flamengo tava procurando na América do Sul jogadores pra poder reformar o leigo. Show? Um desses jogadores era justamente Luiz Soares, que estava no Nacional. Então o Flamengo designou duas pessoas para irem assistir alguns jogos do Nacional para verem o Luiz Cito Soares jogar e recomendar se vale a pena o Flamengo fazer investimento ou não. E era o Andrade, que depois deu o técnico do próprio Flamengo, e o pai do Ipsom. Eles foram pro Uruguai pra assistir o Soares jogar. O Soares ficou sabendo, ficou muito nervoso porque ele queria se transferir pro futebol brasileiro. E os jogos que o Andrade assistiu do Soares, ele tava muito nervoso, ele jogou muito mal, ele passou mal antes do jogo, entrou em campo, não conseguia correr, não conseguia dar passe e tal. E o Andrade falou, pô, esse menino é muito lento, parece que tá acima do peso, eu não acho uma boa pro Flamengo contratar esse menino. Mas os jogos que os caras foram ver, também o cara não foi lento, também fazia o quê? E a gente tem uma coisa, a gente fala, pô, mas por que não viu o jogo na internet? Não era tão fácil como é agora. É lógico que já era fácil pra gente. Já dava. Já dava, podia ter olhado mais, podia ter feito um scout melhor, mas jogaram toda a culpa dessa história nas costas do Andrade. O que ele viu, realmente, foi confirmado pelo próprio Soares depois, é que ele tava muito nervoso mesmo, ele não conseguiu jogar bem, e os dois jogos que o Andrade viu, ele não foi bem, e aí ele não recomendou o Soares pro Flamengo. Eu acho que não teve culpa, mas foi rejeitado pelo Flamengo. Sim, o Flamengo acabou não contratando o Soares por causa do que o Andrade disse. Agora aqui, esse aqui também foi rejeitado no Brasil. Maradona. E você tem que saber por quem, por quem? Os caras chegaram assim, ô, português. Então o cara achou aqui um molequinho aqui, argentino, rabisqueiro. É, ó, porque, ó, em 76 isso aconteceu. Em 76, o Maradona estava com 15 anos de idade. Dove! Jovem Pimpolho, mas no Argentino Juniors ele já tava pra subir pro time principal, que é o que aconteceu, tá, ele acabou subindo, e ele já era visto como um fenômeno. E, assim, gente, os números do Maradona, começo de carreira, até ter que começar os problemas dele, era um absurdo, cara. O Maradona tinha uma média de gol de assistência, tipo de 1,2 por jogo. O cara foi artilheiro no Campeonato Argentino com 17 anos pelo Argentino Juniors, cara. Então foi muita coisa, foi muito grande o começo do Maradona, coisa de fenômeno, tipo Ronaldo, tipo Pelé, esse foi o começo de carreira do Maradona. Então com 15 anos, o Argentino Juniors tava com problemas financeiros. E lógico que a moeda tinha outro peso na época e tal. Aí o Juan Fieger, aquele, lembra do Juan Fieger? Porque ele tá vivo até hoje, mano, o bicho tem 200 anos já, porque já era velho lá. Se ele transar com a rainha da Inglaterra, nasce um dinossauro e não morre nunca. O Argentino Juniors entrou em contato com o Juan Fieger e falou, procura um clube pro Maradona pra gente receber um dinheiro, porque a gente tá com muita dificuldade aqui. O Juan Fieger veio até o Brasil e foi especificamente até a portuguesa. Porque a localização da portuguesa é muito no centro de São Paulo, cara. Exato. É muito fácil de chegar, do lado da rodoviária do GT, é muito fácil de chegar. Ele foi até a portuguesa. De cima da churrascaria. Falou, olha aí, ó, seu padeiro. Ô, Manuão, temos aqui um menininho, joga muito, ele quer receber por mês 7 saquinhos de pão. É. E aí, ele pediu 300 mil dólares pra que a portuguesa comprasse o Maradona e ele fosse jogar lá. A portuguesa, na época, falou, pô, é muito arriscado você investir tanto dinheiro. Vai, será que dá, tipo, uns 5 milhões de reais hoje? Aí, ainda mais. Não, pro peso da época, eu acho que tu falou. Pro peso? Ah, deve ser por aí, uns 5. Tipo, chegar hoje, sei lá, vai. Hoje já dá quase 5 milhões de reais ter 300 mil dólares. Mas pensa no Bragantino sem o Red Bull, chegar no Bragantino e falar, ó, 5 milhões no moleque aqui. Não, a portuguesa... Era... A portuguesa era, tipo, a portuguesa tinha sido vice-campeã paulista e a paulistão era outro tamanho também. A portuguesa tinha ganhado o paulistão em 73, um título dividido com o Santos. A portuguesa tinha um tamanho diferente. Era um time forte. Não era um time gigante, mas era um time forte. As finanças ali não eram grandes gols do jogo. É, então, mas acharam muito caro, acabaram não contratando, dispensaram o... E aí, acho que deu no que deu o Maradona, né? Até depois o Maradona tocou a beira. Mas também, meu, o cara morreu, meu. Eu ia fazer por quê? Outro nome dessa lista aqui, é uma história muito interessante também, é do Eusébio, que a gente fez um vídeo sobre isso. Você sabe o Eusébio aí, pra muitos, ele foi o melhor português, melhor técnico general, né? Tem muita gente que acha isso. Eu acho que hoje não tanto mais, mas durante muitos anos, até principalmente os títulos de Portugal e a consolidação do Cristiano Ronaldo, o Eusébio sempre foi apontado como o maior jogador português da história. O Eusébio passou a pistola no Brasil. Pois é. Ele não sabe, não, né? Só se sofreu. Só se sofreu. Mas passou no Pelé. Passou. Em 1960, o Eusébio ainda estava em Moçambique, tá? Ele tinha 18 anos na época e ele jogava no Sporting de Lourenço Marques, que é filiado com o Sporting em Portugal, tá? Era filiado. Ele defendia esse clube. E o desempenho dele, naquele momento, quando ficou sabendo as informações, é que ele tinha 75 gols em 47 jogos pra esse time. Mas, gente, a gente tá falando de futebol africano dos anos 60. É, não tem como. Ele foi oferecido pro São Paulo. Exato. O Bauer, que jogou a Copa de 50 e de 54 e era jogador do São Paulo, jogou mais de 400 jogos pelo São Paulo, ele foi até o Moçambique numa viagem, tá? E eles falaram pra ele, pô, você é jogador? Vem assistir esse menino aqui. Vem esse moleque aqui. Ele viu o Eusébio jogando. O que ele fez? Ele mandou um telegrama pro São Paulo, falando, ó, conheci um menino, sei o que e tal. Olha, gente, é bom dar uma investida aí. Muito bom. Tô indicando e tal, assim. É, precisa pagar, sei lá, 100 mil dólares por ele. O São Paulo falou, muito caro, não vale a pena um jogador africano, a gente não sabe se vai dar certo aqui. É que não tem como. Você imagina, o futebol naquela época em Moçambique, hoje, não deve ser muito mais do que um amador ajeitado. Ainda hoje é fraco. Imagina naquela época, devia ser muito amador. É a mesma coisa que ele fala, tem um moleque num jogo de bairro aqui, no campeonato de bairro, que joga muito. Sim. Um moleque desse pegar e jogar um Corinthians, não sei. O cara sente, e às vezes nem é tudo isso também. Mas o Bauer, ele foi treinado no São Paulo por um técnico chamado Bela Gutmann, que foi treinador do São Paulo. E o Bela Gutmann estava no Benfica na época. Ele foi, entrou em contato com o Bela Gutmann, falou, tenho que conhecer um menino aqui, chama Eusebio, não sei o que, tá aí no Sporting, então tenta. E aí o Bela Gutmann, junto com o Benfica, conseguiu dar um... Ele sim ouviu o Bauer. Conseguiu dar um golpe ali no Sporting, porque o Sporting de Portugal ia contratar o Eusebio. O Benfica conseguiu dar um chapéu no Sporting, escondeu o Eusebio, e aí ele foi pro Benfica e construiu a história dele. Mas o São Paulo abriu mão do Eusebio, cara, gente. Então, assim, poderia ter sido muito grande ali no momento de São Paulo também, porque o São Paulo e o Corinthians, anos 60, sofreram muito com o hiato de título, o São Paulo construindo Morumbi, mó grana, não sei o que. Então teve crise financeira também, tudo isso pesa. Podia ter escutado o Jack Bauer aí, né? Pois é. Outro grande jogador, o Ronaldo, olha lá. Em 93, o Ronaldo tinha 16 anos. 16 anos. Tava na onde? São Cristão. E aí ele foi oferecido pra quem? Pra quem? Pro São Paulo, pro São Paulo. O que você pensou, cara? Tricolor de mil, uma, se tuzinha. Enfim, vamos lá, vamos usar. Vai. Pra valores, né, Rafael? Porque não é qualquer coisa. Não. Ronaldo Fenômeno, era só o Ronaldo. Ronaldinho. Tava no São Cristóvão, se destacava, era da seleção de base do Brasil, tá? Então assim, é um feito. Já tinha alguma coisa. É um feito diferenciado. A gente tá falando do São Cristóvão, gente. Não é um clube gigante, não. É um clube que, inclusive, o São Cristóvão tá voltando a funcionar esses dias. Ficou fechado por um tempo. E aí, beleza. Alguns empresários entraram em contato com o São Paulo, pra falar, ó, a gente tem um menino aqui no São Cristóvão, já tá na seleção de base, e fez uma proposta por escrito e tudo, e mandaram pro São Paulo, pra ver se o São Paulo queria contratar esse menino, chamado Ronaldo Nazário de Lima. Ronaldo Luiz Nazário de Lima. O preço? 15 mil dólares de investimento do São Paulo. 50% ficaria com o São Paulo, 50% com os empresários. Mas o Tele Santana, que era técnico do São Paulo na época, falou assim, ah, que não vale a pena. A gente tem o Denilson, e gente, vamos entender. É. Denilson também tava numa ascendente ali, era menino, tá? O Denilson sobe alguns anos depois. Que é um destaque. Mas já era um destaque, o Tele já tava de olho nele. E o São Paulo, na época, tinha Miller, Palinha, quem mais? Na ataque? Macedo. Era um time forte pra caramba. Não, acho que o São Paulo... Nessa época, em 93 ali. Era um time maço, o São Paulo tinha um time maço, cara. E aí o São Paulo recusou a oferta pro Ronaldo, e esses empresários foram até o Jairzinho, tentaram fazer o negócio com o Botafogo, e já era mais 300 mil dólares, o Ronaldo já tava mais destaque, o Botafogo também recusou, e ele foi parar no Cruzeiro. E aí você sabe o que aconteceu. O Cruzeiro lança o Ronaldo, e com 17 anos ele já era um monstro. E aí foram cinco grandes jogadores ser enjeitados por clubes brasileiros. Pois é. Eu acho que aí o Ronaldo, eu acho que dava pra ter contratado. O Eusébio... Maradona. O Eusébio, tanto faz. Ah, o Eusébio não, dava pra ser contratado. Não, mas tanto faz, digo, porque ser de Moçambique lá e tal, não tinha nem como saber. É. Ah, mas assim, eu acho que dava pra confiar no cara que foi ídolo, né? Jogou 400 jogos pelo time. É, depende. Dá pra você confiar. Pô, o cara é bom. Se bem que o Pelé trouxe aí o... É, por isso que eu ia falar. Ele trouxe uns carros. Isso aqui não foram muito bem. O Checo Pelé lá e falava, tem um moleque de Moçambique aqui. O Arthur. O Arthur Gans. Era o Arthur e o Kennedy. O Arthur Gans de Moçambique. É o Coroios, meu Deus do céu. Então. Mas foi a educação do Pelé. Mas enfim, né? Histórias. Lembra de outras? Lembra de outras? Manda aí nos comentários pra gente fazer a parte 3, tá certo? Comente aí. Faz um pouco curta, comente, compartilha. É muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até logo, hein? Vai, Edu. Acorda que se refutiu. Por favor.